E agora, o que eu faço quando eu tenho um paciente com algum tipo de comprometimento sistêmico? Muito simples, agora a gente vai adaptar o protocolo. A principal parte do conhecimento eu já passei para vocês. Você sabe exatamente o que fazer no seu dia a dia. E agora a gente vai, através de uma tabela, mostrar para vocês como que eu adapto esse protocolo do ponto de vista prático para anestesia de seis grupos de pacientes que requerem cuidados especiais, seis grupos de pacientes com comprometimento sistêmico. Vou pedir para que vocês prestem atenção. Eu vou explicar como funciona a tabela agora. Veja que lá em cima eu coloquei a articaína, nosso principal sal anestésico. Coloquei a epinefrina, nosso principal vasoconstritor. Coloquei em seguida a lidocaína, a droga padrão de comparação dos anestésicos locais. Depois a prilo e a feliprecina. Lembra que sempre que a epinefrina não estiver contraindicada, a prilocaína com feliprecina vai ser a nossa opção, a nossa melhor segunda opção. E no final eu coloquei a mepivacaína sem vaso. Ok? Vamos passar por todas elas em cada um dos grupos de pacientes com comprometimento sistêmico. E lá embaixo, ó, importantíssimo. Diferença de remédio e veneno é a dose. Então a gente tem que estabelecer qual é o volume máximo que a gente vai dar para cada um desses pacientes. Fechou? Vamos lá agora, coluna por coluna, analisando os pacientes. O primeiro paciente que a gente vai analisar é a paciente gestante. Quando eu recebo uma paciente gestante, duas informações são fundamentais. A primeira, tanto a prilocaína quanto a feliprecina são contraindicados para pacientes gestantes. Não posso utilizar, porque elas podem precipitar um fenômeno de metamiglobinemia e podem induzir contração uterina. Essas drogas não são uma opção. A articaína e a mepivacaína também não devem ser utilizadas. A mepivacaína porque é classificada pelo FDA como droga categoria C de segurança. Pode ser A, pode ser B, pode ser C. A mepivacaína é categoria C. A articaína, além de ser também categoria C, também pode induzir metamiglobinemia. Então também está contraindicada. Agora, olha que legal. Tanto a lidocaína quanto a epinefrina podem ser utilizadas nas pacientes gestantes. Lidocaína, nossa droga padrão ouro do grupo dos anestésicos locais. E a epinefrina, a nossa melhor opção do ponto de vista dos vasoconstrutores. Em que situação eu vou utilizar a epinefrina? Em que situação eu vou anestesiar a minha paciente gestante? Geralmente essa paciente vai ser anestesiada em uma situação de urgência. Geralmente em procedimentos de não muito alta complexidade. E aí eu devo entender que existe uma limitação de volume para essa paciente de dois tubetes. Mas eu consigo fazer procedimentos de urgência, eliminar a dor da minha paciente em um procedimento como esse, utilizando lidocaína com a epinefrina nessa concentração. Felipe, tem alguma outra opção? Existe outra opção? Você utilizar a epinefrina na concentração de 1 para 200 mil. Nessa situação, ao invés de dois tubetes, você pode usar até quatro tubetes. Isso serve para as pacientes gestantes e para os próximos pacientes que a gente vai ver daqui para frente. Obrigado. Obrigado.